Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Nevorzinho e galera, sério, eu duvido você deixar o like antes de ativar meu Rinegan, Rinegan, deixou o like? Ah, beleza então, valeu, curta o vídeo! Deixa eu voltar pra casa, voltando para casa, voltando para a sede Uchiha. A porta tá aberta, meu pai sempre tem o costume de deixar a porta aberta quando ele tá apressado, hein? Pera, mas se ele tá apressado e veio aqui pra casa, onde ele tá? Não, os Sharingans, os Quiricais, a cozinha, a mamãe não tá em casa, nem minha irmã. O fantasma do Itat. Pera. Papai! Não, não, não. Tá no banheiro? Não, lógico que não. Então o que que tá aí dentro, então? Ninguém. Posso abrir? Não. Não? Mas tu disse que não tá aí? Pode. Tá. Papai, cadê você? Papai, cadê você? Cadê você, papai? Onde é que será que ele tá? Eu, eu virei um livro, eu sou seu pai. Sério, senhor, livro? Papai. Que? Você comprou de novo três privadas. Aham, porque a do meio é meu. Ah não, usei. Também, só de raiva. Ah não, que você vai, você não gosta. Ali é meu e eu comprei seu privado da reserva. Quatro pias. É. Oitenta e dois chuveiros. Só tem dois. Ih, só tem uma toalha, pai. Ah não, tem duas. Ah não, você não quer tipo de toalha, né? Tá. Papai. Você não tava pensado por causa disso? Ah, mas eu trouxe um alimento, ó. Já que você tem esse alimento mal, aqui, ó. Ó, e o Boruto, eu, geralmente a gente come, ó. Você quer fazer eu virar o Sasuke gordo, né? Ah não. Ah não, o Sasuke. Vou estudar. Tá. Pera, o que você tá estudando aqui? Deixa eu ver, pai. Ah, método de treinar seu filho. Ah, Edu tem sei. Ah, deixa eu ver aqui embaixo. Isso não é nada importante. Nada importante. Está o clã T-Rex. Oi, Tati. É por isso que tá aparecendo o fantasma do Itati toda hora aqui? Aham. E aí, irmãozão? Beleza. Suavão? É que ele ainda é uma estátua. Quando se concretizar o plano, ele vai voltar ao seu normal. Papai! Que? Você não pode mexer com essas coisas? Claro que posso, porque tem o olho do Madara. Você tá pegando todas essas coisas? Aham, vou fazer várias coisas. E aqui, quem é que é? Mesa do truco? Ah não, do poker. Sou mó bom do poker. Quem joga poker com você? O Naruto, o Shikamaru. Só que nem sabe o que eu faço. Eu uso o Sharingan e o Renegando. Eu uso as cartas deles. O titio Naruto já veio com aquele óculos do Byakugan também aqui? Não, porque eu proibí ele usar o Byakugan aqui. Nada de usar óculos. E aí, ele fica pistola. O que é que acontece você usar o óculos do Byakugan? Boa pergunta. Será que você fica, sei lá, com o Byakusharingan? Onde você tá? Mas isso não é o óculos do Byakugan. É verdade. Pera, que óculos é esse? Deixa eu ver. Ah não, o óculos do olho do Kiba. Ah não, eu não coloquei isso no meu olho, né? Colocou agora, daqui a pouco vem o Akamaru, daqui a pouco. Tô brincando. Tá, papai. Oi. Você vai me treinar com o Naio hoje que você vai me treinar? Dá um ossinho pra ele. Dá um ossinho pra ele, pra ele ficar contigo. Venha, Akamaru. Você tem que controlar ele com o óculos, ó. Senão ele não vem. Será? Onde é que eu joguei o óculos? Tá em você. Tá em mim? Pera, pega aqui. Vai, controla ele. Vamos ver se eu colocar o óculos. Senta. Sentou. Levanta. Oh não. Me segue. Tá me seguindo. Caraca. Pera, mano. Viu? Tá indo bem, viu? Tá. Posso treinar com essa Konai aqui, então? Pode. Fraco. Fraco? Aham. Ela é de vários tipos de elementos, ó. Ó, primeiro elemento... Vai! Meu Deus. Que que é isso? Pera. Orochimaru? Orochimaru, o que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui, Sasuke, finalmente. Eu vim aqui em casa. Pera, mas você não dava de boas? É, você não dava de boas com todo mundo. Ah, é porque você... É porque todo mundo tava sendo muito mal e todo mundo tava sendo muito forte, mas agora eu atualizei meus poderes. Meu Deus. Cuidado. Cuidado. Ele é forte? Ele é forte. Ah, ele não é tão forte assim. Pera, por isso tem uma Kurama. Ah, isso que eu lembro de uma peca. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vai, 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 filho. Vai, Kunai, 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 Kunai. Ah, eu fico envenenado quando ele me ataca. Vai, Akamaru. Pega ele. Ah, não. Ele não faz nada, Akamaru. Pera, por que você não faz nada, Akamaru? O Akamaru não faz nada. Cadê a Kurama dele? Tá ali, parado. Pera, tá aqui. Ah, eu coloquei no lugar ruim, que droga. Pera, você está fazendo a tua Kurama no lugar ruim? Sai, Akamaru. Foi sem querer. Sai, Akamaru. Vai, filho. Eu derroto a Kurama, você derrota... Não, eu derroto o Orochimaru. Ele está te seguindo. Tá. Toma, Orochimaru. Jutsu, bala de fogo. Jutsu, bala de fogo. Ah, não. Agora ele está me seguindo. Ah, não. Eu preciso pago. Ah, não. O Kurama chegou. Ah, não. Pera, você não tinha que estar sendo no lugar errado? Ah, mas você já consegue pular. Isso. Vai, Akamaru. Não, Akamaru. Você. Ah, eu consegui. Eu consegui voltar. Esse era o meu objetivo, derrotar o Akamaru do Sasuke. Pera. Jutsu, bola de fogo. É você. Cadê a Kurama? Destruiu. Ah, não. A Kurama está lá em cima da casotina. O Akamaru. Ele destruiu o Akamaru. Olha para mim, filho. Olha para mim. Você está no seu modo... Eu estou muito irritado. Ai. Por que ninguém liga para mim? A Kurama está atacando em você, viu? Está vendo? Vou destruir o Akamaru. Eu vou destruir primeiro. Eu vou usar minhas kunais super forte. Ah, é? O que você fez? Usei amaceratsu. Ah, é? Soco de chacra do... Do aquele professor lá. Ah, é? É. Não precisava apelar para isso. Lembra que isso diminuiu a nossa vida. É, mas eu posso utilizar. Não, estou em roxo. Desculpe. Vai, mas nem eu imaginava que você estava tão forte. Mas aqui eu estou pegando aqui, essa Kurama. Está vendo? Ela está com o senão nato. Aham. E a célula de mais alguém. Espera. Você nem sabe quem é. É, mais uma pessoa que estava lá. Espera. Ah, você derrotou a Kurama? Vem, cara. Ah, não, tá ali. Não, tá ali, olha lá, volta. Ah, não. Que isso? Que foi isso? Juntos vai em forma! Ele não é derrotado. Vem, sharinga dourado! Hum, corretes agora vai! Ah, não. Ah, derrotei. Eu derrotei! Eu derrotei! Eu usei o Rhine Sharingan Dourado. Que? Eu também usei. Vou ter que fazer uma coisa. Espera, o nosso Rhine Sharingan Dourado tá detectando inimigos, por quê? Será que tá chegando mais inimigos? Ai, que eu fiz 10 clones em volta da vila destruindo tudo. Não se preocupa, filho. Eu tenho uma ideia. Qual? Assim, aham. Aqui, aqui. Aqui coloca chácara, gente. Aham. Por que que você fez isso, não? Ah, não. Quatro, Akamaru. Você tá virando até o Kakashi de tanto cachorrinho. Quem que você tá me chamando de Kakashi? Ninguém. Ninguém é o Kakashi. Ninguém. Ai! Não, não vem com essa, não. A gente tem que proteger a vila. Volta. A gente tem que proteger a vila. Volta. Tem que proteger a vila. Tem que proteger a vila. Tá bom, vamo proteger a vila. Juntos, vamo, 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 vamo. Ai, atingiu a... A sede de tiro. Vem. Volta. 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 Volta.